MÚSICA Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Aqui diretamente do estúdio Recchasse na Zona Oeste, Campo Grande Zona Oeste do Rio de Janeiro Vocês agora estão presenciando o que? O surgimento do maior podcast Da Zona Oeste do Rio de Janeiro Esse é o Merdocast Merdocast é o melhor? É o melhor É? Da Zona Oeste, é É? Ah, enfim Vocês que estão aqui podem participar ao vivo É muito simples, você tem que... Não tem ao vivo também, link ao vivo Não tem ao vivo? Não, não Tweet? É tudo gravado E Tweet? Tweet não É gravado e vai pro YouTube Não tem nem Tweet E edição tem? Edição tem Tem? Tem, tem edição Ah, então vocês ganham Hugo, vai... Caraca, tem edição mesmo, hein? Tem, tem Não... Até pra procurar mais patrocinador Agora não tem palavrão mais Que beleza, hein? Se não bota um pi, bota alguma coisa assim, né? Ah, tá Então, vamos ao que interessa, né? Vamos aqui apresentar a nossa mesa Eu que vos falo sou o Rafael Chassi Bota aqui, ó, na edição aí, ó Arroba, madrugadão Bota aí, ó Arroba, Rafael Chassi Meu Instagram, minhas redes sociais todas Estamos aqui também com o Hugo de Faria Para a felicidade de absolutamente ninguém E também na mesa mais abençoada da Zona Oeste do Rio Jesus Rafael Jesus Estamos aí Já sabe o que vai fazer, né? Senta a dedola no like Compartilha Ativa a sineta Estamos aí, hein? Ou compartilha Que dá trabalho pra fazer, minha filha Dá trabalho pra fazer Olha só Você sabe que o podcast é assim Uma conversa em um copo d'água Não se nega ninguém É isso aí, gente Mas vamos ao que interessa Que a gente tá enrolando muito aqui Vamos ao nosso convidado de hoje Vinícius Melo Aê Aê E aí, Vinizão Você não pode bater palma, não Porque a gente convidou pra sentar os braços É verdade Vini, conversa com a gente aí, Vini Porra, como é que vocês estão? Saudade de vocês, cara Muito tempo, né? Essa pandemia afastou todo mundo, né? Afastou legal Essa pandemia deu uma afastada Inclusive no cenário, né? Do entretenimento Na verdade, isso é o entretenimento Da galera artista que trabalha na rua Que trabalha fazendo show, né? Entretenimento que Na internet deu uma levantada Tu sentiu que as redes sociais melhoraram? Melhorou um pouco Melhorou Melhorou Tu tá produzindo mais pra onde? Qual a plataforma? Instagram e o Merdocast Que eu tenho na Twitch, né? Ah, é? Tu tem o podcast Acho que é o melhor podcast dele O nosso mesmo O melhor dele Tá há quanto tempo lá? O Merdocast, acho que vai fazer dois anos quase Esse é mais alto mesmo? Só que... Não, tipo assim O Merdocast ele começou só no Spotify Só um chantinho Vai anotando tudo Se ele falar de melhor Que deu certo Tu anota Pra gente botar no nosso Tá? É mentira Ele tá... Aliás, temos que falar dele, né? Nossa, ele é do madrugadão Que tá ali atrás Resolvendo o nosso programa É drama Do madrugadão Isso aí E anota Anota tudo aí que ele falou Que teve de bom, hein? É o primeiro estagiário Que ocupa a vaga de diretor De um programa Vou te falar Tipo A gente começou no Spotify, mano Começou Era outros integrantes, tá ligado? Começou primeiro E o Hunter E o Matheus Moura A gente botou o celular Tava meio charopado E começou a falar merda Falei Tá um podcast Aí a gente fez o... Que era só em áudio, né? É Quando eu participei, né? O que também participou Era só em áudio, né? O nome era Podrecast Aí a gente pesquisou E é o carro do gás Aqui é bom que tem o carro do gás E tem É propaganda É Esse é a propaganda dele Esse é o gáscast É Daqui a pouco passa o vassoureiro Vassoureiro ou cast Porra, na época de nada Eu era criança Até lembro que o vassoureiro Eu falo É a vassoura de nada É a vassoura de p... Já ouvi esse cara? Olha a vassoura Aqui passava o que? Olha a vassoura Lá em Brasileiro ou vassoureiro Mas nada melhor do que o carro da pamonha Pamonha, o trisquinho, a pamonha, o trisquinho Isso é verdade Zona Oeste tem Zona Oeste, Zona Norte Tem essas coisas, né? Pô, mas aí eu tava falando Aí a gente tava meio charopido Eu falo Dá um podcast A gente foi e inventou Merdocast, tá ligado? Aí a gente começou a postar no Spotify E no Deez Acho que era só o Spotify Aí depois a gente expandiu Foi pra várias plataformas De áudio que tu possa imaginar Depois que a gente tem Aí a gente... Aí foi... A gente começou a gravar no estúdio, lembra? Sim Era tudo pelo celular mesmo Fudidão Aí a gente começou a gravar no estúdio E aí logo em seguida Entrou o Rossi Rossi saiu com o Mouto Depois disso e a gente... É quando eu participei Foi com... Era com o Rossi É, o Rossi é incrível O Rossi é foda Lá no estúdio do Motinha, né? Isso Só que depois a gente mudou o formato Eu não queria acabar com o projeto Que eu gosto muito de fazer Tá ligado? E aí eu falei Hunter, vamos procurar alguém Pra substituir a galera Foi quando a gente achou A Pri Nobre e a Jordana Moreno A gente começou Agora, a gente falando em estrutura Em criação de podcast A gente não pode esquecer Que se a gente tem esse podcast Começando aqui hoje, né? Foi por causa da ajuda Dos nossos patrocinadores Apoiadores, né? Com certeza Então a gente tem que falar aqui De quem? Quem tá ajudando muito A gente vai colocar na descrição do vídeo Tá? As marcas que estão nos ajudando Uma delas é a Helium Solar Que, aliás, se você quiser colocar Uma energia renovável lá na sua casa Produzir sua própria energia, né? Sair do aluguel da Light É, Helium Solar Tá? Quem quiser, ó Tem desconto É só falar Que é amigo da gente Que eles aumentam um pouco o preço Desconto é pra cima Não, fala que é nosso amigo Que tem desconto sim Na Helium Solar E a página também Antigo Campo Grande Que tá dando uma moral pra gente Do nosso parceiro Maurinho Que depois também vai ser convidado Da gente, tá? É verdade Portal Antigo Campo Grande O maior portal de notícias De Campo Grande É, a página no Facebook, tá? Você procura lá Antigo Campo Grande Instagram também Então procura lá Que a galera É boa, né? Quer notícia de Campo Grande Tem que estar no antigo Campo Grande Não tem jeito E também agradecer A pousada Lunier Inclusive o Hugo Tem uma história, né? Com essa pousada aí Fui passar a lua de mel Lá com a minha esposa Em Ilha Grande, né? Então se vocês puderem Tá apoiando o turismo também Galera tá sofrendo bastante Com esse problema de pandemia Chega lá Nosso parceiro Ernesto Também tá ajudando muito o canal Isso aí é mudança de referencial, né? Pra Rios, por exemplo Ela já fala É, foi lá que foi mel Foi lá que começou Melô de mel e tal, né? Mentira, tô brincando Falando nisso Papaizão do ano Tá chegando a Helena aí, ó Inclusive essa mesa aqui, né? Todo mundo pai de menino, né? Todo mundo pai de menino Todo mundo deu forra Como todo mundo fala É isso aí, verdade É uma merda É bonzão ser pai de menino, pô Eu também Eu sou Caraca Eu contei pra ele O lado positivo disso Que é mais carinho Mais atenção do pai O pai é o herói Pra menina Se a gente sou pai de menina Mais tempo que eu Qual o dia que eu compro revólver? Olha só Pode deixar Que eu vou autorizar isso daí Tá ok? Principalmente pra pai, né? Principalmente pra pai Defender o filho Defender o filho E também Não posso esquecer Da Telas Guaratiba Do meu amigo Sardinha Pensei que tem que mandar Vem na cabeça Pocotó Pocotó Verdade Não posso esquecer Da minha iguinha Pocotó E também da Telas Guaratiba Que, aliás Tiago Sardinha Um grande amigo meu Cara, desde Improvisáveis Improváveis 2006 Que ele patrocina Todos os eventos Que eu faço Parceiraço Sardinha Tamo junto aí E material de qualidade Fazem Tela de De quadra, né? Grama sintética Proteção Aquela tela de Pra criança, né? Apartamento Tudo que precisar Telas Guaratiba Pode acessar também Lá na descrição Que Que vocês vão ter O melhor serviço Que a gente poderia indicar Tela de Guaratiba Mas na verdade Fica em Campo Grande É Na verdade Mas lá não era Guaratiba? Você não estava discutindo Isso outro dia? Mas Você foi mais convicto Do que eu Uma garça O que? Guaratiba Ou Campo Grande? Guaratiba Guaratiba? Então tá Podem brigar aí Nos comentários, tá? Tá igual o lote 15 Lá entre Caxias e Belporrocho Ninguém quer o lote 15 Ninguém assume É igual lá Na Tijuca Eu morava no Na Tijuca Na verdade Eu morava no Andaraú Porque era um andar aí Que era colado no Grajaú Colado na Tijuca Ninguém mora no Andaraú Não tem Não pensou no Andaraú Só o Daniel Cury Ele é no Andaraú O Daniel Cury participou ontem Aí como é que foi lá? Foi maneiro Foi ao vivo Aí como eu estava te falando A gente mudou o formato E aí a gente decidiu A cena e ir pro ao vivo Porque era todo Vocês fazem aquele de As pessoas que andam na sua casa É No link ao vivo, né? Aí eu faço a direção E o corte Ao vivo, tá ligado? Bota a vinhetinha pra rodar Aí corta pro convidado E faço essa operação Tá ligado? E aí ficou o formato maneirasso Cara A gente pediu Pra um artista Fazer Que é o Diogo Dart Ele fez a identidade visual Todinha da parada Ficou uma parada muito foda Inclusive Você já não participou do ao vivo não Do ao vivo não Show, show E como é que tá a resposta? Tá indo legal, cara Toda terça-feira Às 19h Vocês também lançam no YouTube Ou só na Twitch? Por enquanto a gente lança o ao vivo Só na Twitch E no YouTube a gente Bota os cortes e o ao vivo Ali pra gente fazer na Twitch Opa Chegou coisa aí Chegou coisa boa aí Opa E também agradecer ao Thiago Teixeira Thiago Teixeira que fortaleceu Aí o ar-condicionado A instalação Se você quer ter um serviço De qualidade aí Vai tá na descrição Aí do Thiago Teixeira Alta qualidade aí Ó Que isso? Que isso, cara Temos que falar sobre isso também Vem da onde é essa, papai? Isso aí, ó Cortesia o quê? RD, churrascos e eventos Do nosso grande amigo Rota Nossa Obrigado É Caiba O podcast todinho Tudo patrocina O que é o plano de dar? O que é capaz de falar Dos patrocínios E esse relógio aí Esse relógio aí Me dá um Patrocínio Marquinha Cachorro Relógio Oi, vocês escutaram o barulho aí agora? Foi que eu bati com isopor aqui Fechando a porta Esse isopor É um Isoporio O que você prefere beber aí? Marquinha Cachorro Tem café, tem suco Vou lançar o de maracujá Pra ficar como? Não fala a marca não, tá? A gente fala só que é suco da fruta mesmo Pode falar Mas o fruta não Não pode falar que é da fruta Mas esse negócio aí nem é da fruta Ah, então nem é Eu achei que era um suco da fruta Olha o outro que não sabe Não aprendeu aquele vídeozinho Que ensina como botar líquido Vídeo mais antigo Dos segredos das coisas domésticas É o contrário É o contrário Fazendo besteira Mais alguém que é de maracujá? Vou te ensinar pra ele Eu não sei Eu só tomo tangue É assim Aqui, ó Aqui, ó Tá vendo? É assim, ó RD Churrasco e os Eventos Que é do Robson Viana Um grande amigo também Tá comigo desde o primeiro show Que eu fiz em Campo Grande E agora ele tá com um salão também Que eu e o Fórmula V, né? Assim que Passar essa confusão toda Nós vamos ver se a gente faz um show lá, né? Pra aglomerar bastante Quando puder Mas por enquanto Ele faz lá É um restaurante com piscina Você chega lá Você passa o dia lá Como já foi lá no salão do Robson Muito maneiro, cara De marcar E eles tão seguindo todas as As recomendações E quando isso passar aí A gente Aglomera lá do jeito certo Mas aí, Vini Continua falando aí pra gente É Hoje, cara Porque assim Tinha que fazer aquela apresentação Faz o Faustão aí Apresentando ele Porque o Vini É ator, produtor Cantor Pai de menina Como é que seria o Faustão aí? A partir de agora, meu Deus É Mais do que nunca aí, ó Vinícius Melo Essa fera aí, meu Esse bicho aí Vem lá de Campo Grande É, meu Olha aí Eu nem prestei a atenção O que eu tava falando Você quer que eu repita, meu? Entra Entra, bicho Ó, o senhor não deixa pra lá mesmo Eu só sei essa frase mesmo Entra Pô, mas aí eu tava falando Do merda do quê? Esse formato foi Porra, bom pra caralho A gente tá dando um benzão lá Tá dando um benzão Não, mas o que eu ia te perguntar No estilo Faustão É o seguinte Tu faz Tu é multi-plataforma Tu produz, né? Tem a Melo entretenimento, né? Hoje você se vê mais como alguma coisa Ou você... Eu gosto de fazer os dois, mano Sabe por que que me deu esse tal de fazer tudo? Porque teve uma vez que eu tava na casa do Daniel Cury O Daniel Cury me deu uma ideia e falou assim Vinícius, você quer viver do mundo artístico, correto? Falei, quero Então pra você viver num mundo artístico Você tem que saber fazer tudo Tem que saber produzir, fazer direção Fazer stand-up Atuar Cantar Você tem que fazer tudo Ainda mais no rio, né? Que nada dá dinheiro É No rio nada dá dinheiro Aprendendo tudo Então tipo assim É uma forma de... Foi uma forma de respirar Só que eu adorei a produzir Comecei... Foi uma escola... Eu também trampei um tempo com o Portugal Com o... Ai como é que ele aprendeu, olha lá Que ele tava... Treme um pouco, né? Eu tremo pra caraca Pô, tu... Dá falta de cachaça Se eu botar um Nescau aqui Tu... Tu vira o leite É bom que é só um shake, manhã E aí foi uma escola Trampar com o Portugal Porque eu vi como é que o Nabi produzia O Sérgio Ságio Na época E eu aprendi muito Eu absorvi muito aquilo aí E foi então que eu decidi Criar a produtora Vamos fazer uma linha do tempo aqui então Quando é que tu começou? Tu começou como ator Primeira coisa artística que você fez Foi ser ator Foi, foi Eu fazia vídeo pra... Ator atorzão mesmo, não é? Assim, não... Não Não, porque tem galera que é só do stand-up e tal Você tipo fez de escola mesmo, né? Ator me comendo ator e medo Terminei Moisés Bittencourt Que me formou ator Mas eu fiz peça com uma ideia já Sou ator graças ao Moisés Bittencourt Aprendi muita coisa com ele No Arthur Azevedo Moisés Bittencourt que foi Diretor aqui do Arthur Azevedo Durante uma época Atorzaço Muito bom Bota a imagem dele aí do Moisés Eu quero embaixo Você que eu quero imitação E aí eu fui caminhando, moleque Aí eu vou botar a foto no Moisés Mas se não conseguir Eu consigo Ele é Moisés É, pra falar de meme, né? Aí tipo, eu fui caminhando, tá ligado? Aí eu comecei a me aprofundar Criei um canal Já fazia vídeo na internet Que é um canal mais profissionalizado É... E fui... Que eu participei também Fez um vídeo contigo, né? Não, é Isso daí já era outra fase Mas foi antigo A parada, tá ligado? Chegou a fazer filme pra fora, né? Do país Não, não Cheguei a fazer um curta-metragem também Com o Ian Eu fiz a direção A gente contou essa Bateu Tô bem fofo Quem mata o curta Você pesquisou no Wikipedia? Não, então tipo assim Não, foi porque ele tava Foi no Paraguai Comprarmos lá E passou no aeroporto Não quer dizer que foi Não, a ideia do projeto Era como... Como... É porque tem assunto pra caralho Vamos embora, temos tempo Então, tipo É essa a ideia do projeto Do Ian Pra quem não tá ligado Eu fiz um curta-metragem O Ian Com o Ian SBF É, tá ligado? Anões em chamas Portos fundos E aí eu fui Fiz um homem das caviarna lá Nesse curta E o objetivo do curta Não era só pegar o Brasil Era pegar outro público de fora Tanto que não tem fala Na Paraguai Ah, então depois a gente corta E bota ele falando que sim Quando eu perguntar Aí você... Mas aí, então tua relação Na nossa linha do tempo aqui Essa tua relação com o Ian É antiga também, então? Cara, não, pô Eu já conheci Eu já tinha visto o Ian Tá ligado? Porque eu... Eu acompanhava muito Eu não sei, mano Eu acompanhava muito O Portugal Na época que ele começou Assim, no Canal East A gente andava muito junto Pra caralho E aí Ele me chamava sempre Pra fazer as participações Porque eu conheci o Portugal Através da Parafernália Porque aí foi acontecendo A minha história Comecei a fazer figuração Na Parafernália Fazendo conteúdo Peguei amizade com a galera E aí eu fui conhecendo Todo mundo Tipo assim Foi abrindo um leque Tá ligado? Para a Fernália Veio o Miltinho Toca aqui É, foi um personagem E não sei se eu vou continuar nessa Porque eu saia da imobiliária Do meu pai E ele falou Vinícius Tô com um personagem maneiro Aqui É um mototaxista Olha a mágica da edição, né? Num corte Some sanduíche Vira bolo E a gente volta aqui Pro assunto Tivemos problemas técnicos Que tinha que alimentar O madrugadão Que ele tava com fome Aí a gente Deu uma comidinha Ele pegou mal os olhos Foi uma rosquinha Ele já tá tranquilo agora Voltando, Viní Tá fazendo um padrão Estranhos estalos aqui O Maracujá Fez o personagem César Maracujá Pra quem não sabe Do canal Wista Para a Fernália Ele fez o personagem Pra você? É, ele já tinha escrito Na verdade Era o outro Vinícius Que ia participar Que era do canal dele Na época Ele tinha os bilugas Só que o Vinícius Não pôde ir Ele acabou ligando Pra mim, tá ligado? Aí foi Pô Veio com Deus Foi assim, ó Um presente Botou meu cu Pra lua Tá ligado? Toma Toma Aí, pum O Maracujá foi A gente foi gravar Eu lembro que ele falou Ó, tem que fazer a voz Do Um personagem que tem Que é o Flanelinha Eu pensei Caralho, eu vou perder o personagem Se eu for Fazer ele ficar com a voz igual Ele, não Vai falar só umas paradinhas lá E tal Vai ser de boa E o Osílis era o diretor Osílis é o diretor mais foda Que eu conheço Osílis Larco Eu vi que não gosta de dar os sobrenomes Mas ele fala Osílis, isso É aquele amigo de todo mundo Porra, o maluco é pica Parafernália Se eu fosse o dom da parafernália Eu falava assim, ó Osílis Pega a parafernália pra você E Daniel Cury Faz o que vocês quiserem Porque os caras São os caras que entendem, cara O cara é pica E infelizmente uma crítica aqui Parafernália encostou a galera da antiga Tu quase não vê mais vídeos do Daniel Quase não vê o Johnny É outra gestão, né? É outra gestão A essência da parafernália A essência da parafernália Não é mais Porque ela é essência mesmo Eu acho que os dois tem a mais Parafernália e o Porto também Porque tem essa... Todo mundo compara muito, né? Os dois perderam muito O Porto eu não acompanho, não Não cheguei mais a acompanhar muito, não É só política Não vale a pena Para mim virou uma guerra política Eu cheguei a ver os conteúdos recentes Da parafernália Eu entendo que é uma parada mais comercial Que eles tem que fazer uma parada voltada ao público Tinha, agora tá mudando Agora tá mais Os atores são legais São bem, atuam bem Mas eu acho que dá pra aproveitar Muitas imagens dos atores que estão lá Fazendo um outro tipo de formato Mas é porque eu sou da antiga, tá ligado? Eu não gosto do conteúdo que é hoje Que é diferente, tá ligado? Não é pra me consumir Mas tem outra pessoa que consome lá, tá ligado? Mas eu acho que a essência da parafernália Era o que era antigamente, pô Dos personagens Mas eu acho que também tudo tem um fim, né, mano? Acabou aquela era, nova era Novo ciclo Novo ciclo Mas é isso Eu acho que o formato de antigamente Era mil vezes melhor, pô Aí o Osílis, ele me deixou eu improvisar Isso daí foi muito bom Eu sou muito grato ao Osílis, inclusive Era só a frase do vídeo Era Mas se fudei as confiâncias que eu tô te dando Só isso que eu falava Aí ele falou Improvisa essa porra aí Aí eu comecei a improvisar, mané Aí foi a cena que eu Que eu Que eu falo com o Johnny Pô, já sai daí Pô, tu que é o gordo Eu que sou deficiente Tu que é o gordo Eu monto na moto, tá ligado? A moto quase cai real Eu não sei o que eu ia falar Caraca, tu quase cai Foi improviso Quase esse cara Ficou nervoso Tá ligado? Eu vi um que tu gravou Não sei se foi story Foi que tu desce com a moto Com o maluco O maluco sempre gravou Você agora Aí o condomínio Tipo assim Foi com o Psyu né Foi com o Psyu que tu gravou esse Teve um com o Psyu E teve um que Tem duas meninas assim E fala E ele não é o Miltinho Aquele que tem pegada Aí eu pareço de moto Andando assim As mãos assim ó Passando Pegada E tipo assim O nome é totalmente assim Contra a lei da física O Miltinho toca aqui Contra o Isaac Newton Mano essa porra estourou Isaac Newton Eu tava no Mas isso aqui é É Miltinho Então Mas o nome O nome é parecido Miltinho Milton 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 É Essa porra estourou mano Eu lembro que eu tava No churrasco O Santiago também Aí daqui a pouco O Hugo fala o nome errado De um anunciante Eu lembro que eu tava No churrasco da minha tia E o meu celular começou Facebook Falei caralho Que porra é essa O vídeo explodiu mano Aí depois então Mudei minha vida Eu falei assim Pai Agora eu vou tentar Viver dessa parada Fui me afastando Mais da imobiliária E larguei tudo E fui de cabeça Desde então Só tô nisso Então lembra como é Que foi teu sentimento Quando você se ligou assim Caraca Eu tô andando na rua E a galera tá me reconhecendo Por causa do vídeo Maneiro pra caralho Muito maneiro E é bom que meu irmão Ele andou junto comigo Na parada Ele não queria Eu tinha mais o sonho De ser ator Que eu amava o que eu fazia O Matheus não Ele foi tomando Gostando da parada Conforme ele foi vendo O resultado dele Tá ligado Até porque você é mais velho É O Matheus tá benzão Moleque O Matheus pegou Uma mansão do caralho Qual a diferença De você estudar Eu tenho 28 Eu acho que ele tem 23 23 de ano E aí eu fui estudando Fiz Wolf Maia Fiz teatro Fiz TV na PUC Ganhei uma bolsa Por causa desses vídeos Na internet Na PUC de cinema Moleque Que maneiro Eu terminei lá Um ano e pouquinho Eu fiz com o Negresco Consegui a bolsa Pro Negresco Negresco Luiz né É O Guerra da Brutang Guerra é um rap foda Do Rio Aqui da Zonaia também Quem também era Da minha turma Era o Leandro Firmino Que fazia o Zé Pequeno Tá ligado Na Cidade de Rio Eu conheci Uma galera rica E uma galera Que com um estilo Totalmente diferente De pensar E uma galera De comunidade Que era hardcorezão Que trabalhava Com audiovisual Tá ligado Muito foda A gente tava Na sala da PUC Com uma galera De várias tribos Todo mundo se juntando E aprendendo Muito maneiro ali Eu lembro que teve Um episódio curioso Eu e o Vinícius A gente foi lá em Bangu Pegar patrocínio Pra um show Que a gente tava Produzindo junto Aí a gente passou Numa loja Eu conversando Com um cara Sobre o nosso projeto Aí o filho do cara Chegou e falou Pô pai Ele é o Miltinho toca aqui Do Parafernalha Aí o cara falou Pô será? Será? E chamou ele Pô tu faz vídeo Pra internet Meu filho tá falando Miltinho toca aqui Não sei o que Aí é Pô meu filho tá falando Que é teu fãzão Esse vídeo aí Mudou minha vida Que papo reto Depois disso Eu comecei A trabalhar mais Porque eu comecei A fazer ponta Na Parafernalha Cheguei a fazer um teste Pra ser ator Tipo elenco de apoio Eu Tipo assim Na época Eles tava querendo Contratar mais pessoas Lá parece Aí não sei que porra Deu lá É que a Parafernalha Nada mano Produção Comecei a trabalhar Com o Rafael Portugal No teatro Ajudando ele em algumas coisas Ele fazia uma personagem Que entrava dançando No palco e tal Fui aprendendo de produção Aí foi quando eu abri a produtora Aí comecei a me aventurar Produzindo Aí a produtora você O teu foco era produzir Porque tu começou a ser Um agente também né Tu começou Não só a produzir shows Além de fazer O meu escorre Produzir os atores É Aí o que aconteceu Eu comecei a pegar bar Pra produzir Aí eu comecei a gostar Falei Pô gosto muito dessa parada Maneiro Aí comecei a fazer stand up Na época que eu comecei A produzir A minha ideia Era fazer o show E botar uma galera Pra me ajudar lá Só que eu Tive que botar a mão Na parada Eu já tinha essa vontade Tá ligado Mas aí eu fui sempre Pro cabeça E fui me virando Foi pra noite Ficou um tempão né Quanto tempo Até hoje existe Não mas aquela A primeira que tu fez No Medellín Sem parar E agora é o mesmo dono Só que lá no Rio da Prata Tá ligado No Rio da Prata Qual o nome lá Lá é Catedral Medellín Tá fazendo o que Três anos já Caralho Eu acho que tem quatro anos Quatro anos Essa noite Tá ligado E desde então Eu comecei a produzir teatro Já trabalhei com o Hugo Aí tipo assim Minha ideia na produtora Não era só produzir É É Bar Como eu via Como é que funcionava O Nabi trabalhando O Sérgio Said O Portugal Como é que trabalhava Cada um tem sua função Tá ligado Então porra Eu quero ser o produtor também Da galera que eu conheço Também Aí eu comecei Eu comecei com o Diogo Defante Falei Diogo Meu peruco Vamos fazer um show teu De stand up Ele caralho Ele me chama de Venicilco Quem me deu serviço Foi na Estevano Abote Foi na Abote Ele caralho Venicilco Não sei mano Não sei Vamos ver Falei Vamos mano Tu já tá fazendo stand up Vamos Eu tô com a noite aqui A gente mete um show de stand up Bota um ingresso baratinho Explode Isso aqui Aí ele Porra tá bom Aí Cinco dias pra fazer o show Ele caralho Ele não tem o texto ainda não Aí cinco dias Ele criou o texto Botamos Explodimos o Medellín Explodamos lá Aí A gente começou A rodar Agora vamos Aí eu falei Agora vamos pro Teatro do Agosto Já dei uma porradinha aqui Testamos o público Da Zona Oeste Fomos pra Pra Boa Já tinha Já tava com malícia já Porque eu aprendi muito ali Tá ligado Antes dele a gente produzia O Marçal lá Fazendo show Acho que teve isso Antes do teatro Ou não Eu já tava com o Defante Já tava Porra Mostra Uma parada Aí a gente começou A dar tiro certo Aí foi que estourou O Defante já Já tava meio estourado Nessa pandemia Estourou Aí comecei com ele Aí agora a gente assinou Com o Marcos Machado Que é um cara Que eu já queria A tempo Marcos Machado É um cara Escuta o que eu tô dizendo Pra vocês Marcos Machado Vai ser um cara Que vai estourar Esse ano Tá ligado É maravilhoso demais É muito bonito Faz parte do nosso Hoje na produtora Hoje Por causa dessa porra De me aventurar Com o Diogo Que foi o primeiro Que o Diogo É o mais alto Da produtora 1,85m 1,90m Assim mais ou menos Assim Aí a gente pegou Aí a gente Já tinha o Hunter Aí Tinha o Hudson Mas o Hudson só saiu O Per O Per não era O Per chegou Chegou a sair da produtora Mas ele saiu O Hudson era Saiu Oi? Ele voltou pro Nordeste Lá? Não foi? É Ela queria Oi? Ele voltou É O Hudson era Saiu Inclusive o Hudson Tá no BBB Tá estourando lá É Gravou com os amigos meus Do Jogadaça E aí agora A gente assinou Com o Machado E a gente assinou Com o irmão do Hudson Na parte do trap É Edson, né? Não, é o VT Vem ter muito cri Desculpa Olha, moleque O moleque vai assinar Que o maluco tá preso E aí É muito louco Porque eu comecei Me aventurando Num humor E falei Eu sempre tive Envolvimento com rap Tá ligado? Teve Tem uma Roda cultural aqui Chamada Campo Grande Que tinha Chamado Fifth Cent E eu comecei a ajudar A produzir Era que era embaixo Do viaduto? Não, né? Embaixo do Charles Maulinho Cleito Oliveira Na época O Feio Tinha mó galera Eu me embulei com essa galera E comecei a ajudar a produzir E eu sempre conheci Do nada Tava lá Com esse xamã Começando a rimar Conheci a galera Desde o início De, tá ligado? De amizade lá Na hora Da jogada E aí O Defante também Um pouco envolvido Com rap Tá ligado? Já participou de clipe A gente participou junto Do clipe do Jonga Tá ligado? Eu falei O Defante Eu quero produzir Um cara do rap Aí ele manda assim pra mim Ele manda assim pra mim Vinicilco Você é piroca Eu acredito em você Porque tu é meio maluco Tá ligado? Porque tu quer abraçar tudo Ao mesmo tempo Aí ele assim ó Isso eu te lembro A gente já tá A gente já tá Pro loja A loja virtual Que eu também Tenho uma loja virtual Que a gente tá Produzindo de roupa dele Foi essa que As camisas que ele Anunciou agora É A gente fez Eu tô junto com ele também A produtora Porque aí a ideia da produtora É pegar o artista A gente vai dar A gente dá assessoria Publicidade Show Roupa Se tu quiser A gente te dá A marca da tua roupa Mas é óbvio Que a gente A gente cresce Você vai ter que Com o cara normal Tá que eu também Eu não sou otário Tá ligado? Tá jogando dinheiro No culto, né? É, porra Aí tu me foge E aí a gente tá Com essa ideia E eu falei Digo Quito Vamos pegar um cara Do trap Pra produzir, mané Vamos Ele vambora Eu entro nessa contigo Eu acredito em tu Tu é maluco Mas vamos Isso eu te amo É Tem que fechar o mojo É Eu acredito em tu Você já tem aula A gente já tá Com a loja Aqui não sei o que Tu quer abraçar A porra do mundo Ele manda assim, moleque Que engraçado Mas eu acredito Ele pegou Tipo Ele tá como sócio Nessa parte do rap Lá Com o VT E tem o Helder Que é da produtora também O Helder fica com a parte Do YouTube É Não faz mais hambúrguer Não Agora ele tá trabalhando Tipo assim Tudo relacionado ao YouTube Ele que segura a pica Tá ligado? Eu faço mais a relação É que tinha um canal Deixe também E tal É Tipo Aí tem a mansão paródia E TV paródia agora Que tem um canal Do meu irmão Eles bateu Semana passada 700k E aí Maneiro Eles querem mudar o formato Ele conversou comigo E falou Vinícius Eu quero mudar esse formato Porque na verdade Eles deram uma migrada boa Porque começou uma coisa Quase infantilóide Tipo Aquela coisa no colégio Você tá ligado Quando eu falei Da fase que acaba A parada Não veio? Da parafernalia Que é outra Era agora Então eles estão pensando Tipo assim Essa fase de esquete Já meio que Talvez pode ser que Esgota também Eles tem que renovar Então tipo assim Vamos dar uma renovada Não nesse canal aqui Porque esse aqui É o nosso filho Vamos criar uma parada nova No outro canal Aí criaram uma mansão paródia Eles pegaram uma casa pica Tá ligado? A casa tem campo de futebol Piscina Sauna Tem a porra toda E a galera Fica internada lá na casa Criando conteúdo o tempo todo Os moleque estão igual Um livro Criando conteúdo Qualquer coisa Tá assim mano Aí tipo A minha produtora agora Pegou a produção Dos dois canais Da TV Paródia E da mansão Tá ligado? E aí a galera Que é fixa da minha produtora Automaticamente A gente tem parceria Porque eu tô produzindo Tipo O Marcos Machado Vai lá e fica lá Criando conteúdo Pensando um pouquinho na vida Porque é foda Porque Aí lá eles montam uma equipe Pra edição Pra parada toda? Não Quem fica com a parte Da edição Quem fica com a parte Da edição Da mansão Da TV Paródia Hoje É o Murilo O Murilo veio Fazendo a direção Sempre do canal E o Helder Sempre ajudando O Murilo Serra É O Murilo Serra E aí ele acabou Fazendo parte do elenco Então tipo Ele pega Edita a parada Hoje a gente não Não pegou esse trampo De edição ainda Tá ligado? A minha parte é mais A produção Tipo Um exemplo Mês que vem Vai receber 15 influentes Lá na casa Pra criar conteúdo A produtora Que organiza Essa porra toda Que dá logística toda Entra com os patrocinadores Quando você quer fazer Quantidade grande Assim Isso eu sei Por causa do canal Da minha vida Quando a gente quer fazer Muito vídeo Cara a edição é que quebra Porque a edição Se você quer fazer Uma boa edição Demora É o Murilo que pega Nessa parte da edição Ainda Mas o Helder De vez em quando Ele faz a operação O Helder é a parte Importante da parada Porque ele é o cara Que resolve As paradas no YouTube Tipo assim O Marcos Machado A gente tá com 10 vídeos editados No Marcos Machado E não soltou ainda A identidade visual Dele tá toda pronta A imagem dele tá toda pronta A gente não soltou Porque a gente quer Deixar uma porrada De frente pronta Pra ir acertando Assim Porque tem Porque tipo assim O Machado Ele não entrou No mundo do YouTube ainda Então a gente quer Ver mais ou menos Onde pode ter Uma frente Pra poder limar Algumas paradas Que falar Isso é maneiro Tá ligado Fazer uma frente Tem uns 10 vídeos editados Ele fica com essa parte A parte do rap E vai passar pro público também É A parte do rap lá Do VT Ele faz a parte De arrumar o estúdio Tá ligado A gente vai começar A gravar agora Aí ele Ele acompanha Porque não tem como Fazer tudo mano Senão fica fodido Eu preciso dos meus braços Tem um Douglet também Que quando eu faço Estilo Você precisa que É dos teus braços? É Mas sem os braços Eu tenho mais fama Eu preciso dos caras Que são meus braços Que é ele Meu braço é Vito Douglet E Helder O Vito e o Douglet E o Helder Trabalham comigo na produtora Mas o Douglet Tá meio afastado Por causa da pandemia O Douglet sempre ficava lá Com 17 filhos Também fica difícil né Com 17 filhos E é isso moleque Eu tô fazendo conteúdo E na produção Conteúdo e produção Agora vamos pro momento Exposição aqui Vamos Porque eu perguntei Pra alguns amigos aqui Pra contarem histórias Suas né Pra você contar pra gente Na verdade né Big John Deixa eu ver se ele falou Deixa eu só escutar um pouquinho Pra ver se ele não falou nada Calma aí Vamos lá Pô o vilizinho é foda Tem muita história Mas acho que é a mais recente Talvez seja Mas acho que um perrengue Mais recente sim Foi lá na Gravação do Do Valeu Natalina Agora em dezembro Foi o O Ilha Defante Caí que é Natalina E o Ernie Natalina Uma doideira mano Aquilo ali foi uma perrengão Gravando na chuva Ariel também dentro do carro Puta que pariu Aquele carro tava muito cheio Muita gente Uma absurda Foi foda Então é isso Conte sobre esse dia De sete sobre Mano então O Ilha Defante Me ligou Falou Vini Silco Eu tenho um trabalho Eu tenho uma parada Com ele Que ele sempre fala Eu solto ali o bordão Aí ele começa O cabelo Entretenimento Aí ele fala Tu não gosta do problema Eu fico falando Eu gosto do problema Porra Tem que me botar no problema Aí ele falou Arrumei um problema Pra tu Aí era pra produzir Ajudar a produzir Levar um moleque lá É Que era em Nova Iguaçu E a gente ia dar Um rolezão do caralho Aí eu acompanhei Levei Aí era Big Jão Aí o moleque do Natalino Valeu Natalino E Big Jão de Papai Noel Moleque A gente deu um rolezão Pro moleque A gente foi Foi buscar eles Depois fomos pro centro Fomos pro moleque Eu sei que a gente chegou Em casa duas horas na manhã Teve uma hora Que a gente foi É Pegar roupa pro moleque Na loja Aí tipo A gente saiu atrasadão Pra buscar o celular Que ele tinha ganhado o celular Em outra loja Longe pra caralho Um trânsito do cacete A gente Porra Um pedacinho de nada Pra tu andar ali Tipo Porra Muito pequeno Tipo Era dois Três postes Tá ligado A gente mora tempão Porque tava tudo travado Big Jão Chovendo Big Jão Eu não vou ficar aqui Nem fudendo mais Saiu do carro De Papai Noel Para Para Vem 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 Começou a organizar De guarda municipal De trânsito Filho Aí o menor Caralho O gordão Não tem que gravar isso Todo suado Saiu ele correndo Gravando A menor Gritando Caralho O gordão É maluco Ele veio Deu jeito no trânsito O Big resolveu Teve vários perrengues Já mano Muito O Big Já passei vários perrengues O Big sempre fala O Vinicilco Tá tranquilo A gente sempre vai resolver Aí se é pra imitar O Big Tem que O Vinicilco É Aí ele vai A gente Vai Pelo 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 É como o Sandu Mano Ele resolve Aliás Quando o Big Vem aqui A vida desse cara Irmão A vida desse cara Dá um filme A vida desse cara Dá um filme Ele resolve tudo Que tu possa imaginar Tipo assim É Um exemplo A gente O Nutella O Nutella é um amigo dele Também que anda com ele Que é o cara Também que resolve A porra toda E não tá nem Pra porra nenhuma O Nutella Sem celular Mandou uma mensagem Pra ele no whatsapp Peraí É Como é que é? O Nutella Ah O Nutella tava sem o celular Pegou o celular de alguém Mandou uma mensagem Pro whatsapp dele Falando Ó Tu tá onde? Aí ele respondeu Pô tô aqui Tá, tá, tá Mandou a localização Aí o Nutella Já é Daqui a quanto Daqui a Sei lá Tantas horas Tu me espera no ponto tal E que eu vou tá lá Que eu vou tá lá Pra te encontrar Tá ligado? Aí tipo O Big Já falou Beleza Só que ele tava sem celular Pum Pegou O Uber Sei lá Pegou um ônibus Pegou Ele fez uma embolação Do caralho Que eles não conseguiram Se encontrar no lugar Eu sei que Não sei como o Nutella Achou o endereço Que tava lá Ele bateu certinho Na porta da casa Sem celular Sem porra E eu escutou A nossa voz Na esquina Aí tá vindo E você não consegue Resolver um problema Juro pra vocês Ele achou o endereço Meu irmão Caraca O Big Eu tenho uma história Engraçada com o Big Que ele A gente foi jogar Aquele futebol Lá do Tu não foi né No futebol Dos comediantes Lá do Não foi não No último O que o O Hugo Fechou as portas De ele No Castro Brothers Quase matou O Marcos Castro Jogou o Marcos Castro Na grade Tu não tava não Acho que tu foi no primeiro No primeiro Nesse segundo Tu não foi não Não foi no da Tijuca Ah da Tijuca Foi depois do segundo Da Tijuca Aquele da Tijuca Tu jogou Esses dois Não da Tijuca Foi sim Lá no Grajaú Na Light Ah foi Na Light Na Light então Não mas o Big Nesse futebol aí Eu tinha uma unha Cara Tinha um problema Numa unha Na unha do meu dedão Moleque O Big pisou Ele com as teiras de trava Pisou No meu dedão Aí beleza Eu cheguei em casa A unha tava Aquele sangue pisada Toda roxa e tal Aí a minha filha chegou E falou Pai vamos pintar essa unha Pra não ficar Feia e tal Aí pegou e pintou a unha Pintou de branco Assim a unha Então como ela tava branca Eu não tava nem vendo O que tava acontecendo Eu só tava vendo ela branca Uns três dias depois Moleque A unha caiu toda Soltou assim Peguei o cheiro E saiu toda Aí eu encontrei com o Big Depois falei Caraca moleque É dia que tu pisou No meu dedão Rancou a unha Pô a que nasceu novinha Não tem problema mais nenhum Ele tá vendo E tu reclamando Por ser que a unha Ele é foda Teve um dia Teve um dia De perrengue mesmo Que Que a gente passou Foi teve um dia Que ele Do nada A gente foi fazer um show Em São Paulo E daí ele ligou Viniciu Tô em São Paulo Tô em São Paulo também Eu falei Caralho Como que eu sei que Fui Tá eu e André Acho que era André O nome do maluco Que tava com ele Falei Porra Já é Chega aí Vamos se encontrar Tipo A gente se encontrou Fez uma porra Muita coisa Que a gente fez Chegou na hora De ir embora E falou Eu vou lá Pra casa do amigo Lá não sei aonde Lá na puta que pariu De madrugada Eu falei Mano Fica num hotel lá Que a gente Que a gente tá Aí tipo Era dois quartos Eu ia ficar num E o telefone E o outro Que era o show Que a gente ia fazer lá Aí eu falei Fica você e teu amigo Num Um e o telefone E o outro Fica lá com a gente Tu não vai gastar Dinheiro nenhum Tá ligado Ele não Já é Aí a gente Ficou lá no quarto Conversando até tarde Chegamos lá Tirou a mochila Tirou um monte de pote Pau Pote pra caralho Cara que Moleque Muito pote Pote pra caralho Feijão Arroz Macarrão Tudo mano Massa de tomate Frutinha Moleque O arroz e feijãozinho dele Tava ali Filho Ó Ele já Já ia jambrar A limita Os caras mais fáceis Do Instagram Aqui é correria Manda comida Que é Aqui é correria Não mas era a comida Que ele fez Mesmo Mas tu mandar É porque o Big Ele tá aqui agora Tá aqui tipo assim Uma hora Ele pega a porra De um jato E tá lá No outro lado do país Moleque Ele fica rodando O Brasil inteiro O Rio de Janeiro inteiro Ele conhece muita gente E aí tipo assim Ele vem preparado Irmão Ele fala Tem que estar preparado Aquela bolsinha dele Irmão Se tu tirar ali Tu tira a porra toda Traquina De melancia Um bote É Porra que bote é esse Um transo a transo É um jeito grande É só puxar Um jato A bolsa dele é igual Fusca dos cintos Mas é cria de Guadalupe Ele é cria de Guadalupe Lá em Guadalupe A gente é assim mesmo O plano do cara Mudou totalmente O plano do cara Mudou totalmente A intenção do cara Era levar lá Pra casa do cara E comer lá o bagulho Mudou totalmente Ficou até tarde Com a gente na rua E parou no hotel E tá lá Comer o almoço dele Quatro dias depois Mas a bolsa é térmica Mas tava fresquinho Porra Tinha uns que já tava pronto Tá ligado? E outros que ele pegou Macarrão pra fazer Na casa do cara Ele já ia levar Jantinha Tá ligado? Ele já ia levar A jantinha dele Lá pro cara Só que o plano do cara Mudou todinho O melhor de tudo O Big é que ele O Ish gravou aqui Com a minha filha Aí eles gravaram Ali na quadra E tal Aí a Bia fez um lanche Pra galera Quando acabou o vídeo Geral veio lanchar aqui Aí o Big veio lanchou Ele pô Bonzão né Gravação lá Na casa do Chassi Depois teve um lanchinho E tal Mas agora só pensa Naquela churrasqueira Que ele viu Aquela churrasqueira grande Lá no fundo Ele pô E nosso churrasquinho Não vai sair não? Conquistei ele E o Isaú Assim Cuidado de comida? Hã? É Comida que tu conquiste Tem um dia que ele Pegou A gente sempre Comeu ali na Yaksuba Ali na Ali onde é que Caramba Que ele mora Qual é o lugar ali? Em Guadalu Sobre Libão Aí ele pediu logo O grandão Falei Caralho Pico Tu vai comer Essa minha Tu não me conhece Tu não comer A tua também Me dá Porque é o vídeo dele Comendo hambúrguer Ele comeu a minha Ele faz muitos desafios Assim Pela região lá As pessoas desafiam Ó Se você comer Esse hambúrguer Aqui de 50 centímetros Tu não paga E aí Vai pra dentro E come tudo Ele sempre ganha Ele tá voando Tá fazendo live Na Twitch Sabe o que é engraçado Tu vê o moleque Aquele tamanho Joga futebol Desgraçado Joga Ele fez uns 3, 4 gols Ele veio assim Pera Ele não vai nem aguentar Na corrida Vai morrer antes Aí o desgraçado Ele deu um bico No ângulo Que eu tava assim Pera Caraca Ele tá vendo Craco do jogo Mas continuando O momento Exposição O próximo Agora é quem Hunter Mello Rantinho Ah meu Rantinho Cadê Ele mandou aqui também Cabecinha de caixa d'água É Ele disputa com Jesus Disputa comigo mesmo Caralho Que desafio Se botar eu E não tem aqui Vai dar ruim Vamos ter que fazer Um negócio desse Calma aí A gente vai achar ele aqui Mais um alto Aqui eu posso escutar áudio Vamos ver Mano Não tô lembrando Uma história específica Assim Mas O que sempre acontecia Quando a gente ia pra show Era eu dirigindo E ele do lado Aí eu falo Não Tranquilo Esse lugar eu já fui Sei o caminho Vai tranquilo Precisa de GPS não Pode confiar em mim E toda vez Que eu ignorava o GPS Confiava nele Ou ele mandava a gente virar Pra entrada de alguma comunidade Alguma favela Aí o caminho começava A ficar estranho Não Pode ir Pode ir Minha namorada da época Ele falava Minha namorada Trabalhava aqui Pô No hospital aqui Pode ir Pode ir Aí ia subindo O Vinícius Estranho Aí quando chegava Quase lá no topo do morro Lá com os traficantes Ele falava Ih, não é aqui não Que legal Pode voltar Pode voltar Aí meu filho Minha vida já tinha corrido Um risco Minha cueca já tava freada Aí eu nunca mais confiei nele Só segui o GPS Caraca, mano É verdade Isso é verdade Pô, todo lugar que eu vou Eu acho que eu já fiquei no lugar Tá ligado Pô, no meio Então é tudo bom Eu conheço aqui Pode ir Aí eu falei pra ele esse dia A gente lá em Madureira Pode ir, cara Tu vai seguir essa rua Eu lembro Tem um hospital aqui Que a minha ex-namorada Trabalhava Que eu vinha buscar Só que era outra rua, mano A gente já tô numa rua Antes Quando a gente tava subindo A gente tava subindo A Serrinha Não é Serrinha, que é Madureira? É A gente tava subindo A Serrinha Aí tinha um cara do taxista Eu falei Para pra esse taxista aí Que eu vou perguntar A gente pediu informação Taxista, taxista Abriu um maior olhão, mano A gente já tava trincadão A gente subiu Olha a sua cama Não, Vinícius Não, vamos voltar Aí a gente voltou Porque a parada não é nem tudo O medo, tipo assim É o medo de alguém Confudir um carro E sei lá, mano Polícia Podido A lei daquele lugar ali É, pô Não sabia Imagina E as caras de suas drogas Vai que Vai que vai Pra grandearia É complicado Porque cada favela Tem uma coisa específica Um tem que piscar três vezes E a outra tem que ligar Alerta Luz de salão Eu não faço ideia Eu sei que eu tava muito vendido Lá na 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 comunidade lá À toa Porque A gente errou o caminho Pô, teve uma vez Que Sempre acontece Esse bagulho de blitz, mano Eu Eu Na bote Daniel Lopes E meu irmão A gente indo fazer o show Lá em Copacabana Aí A gente no sinal Matheus dirigindo Com cabelo louro Cabelo disfarçado Corte dos lá Tá ligado? Cabelo disfarçado Louro Mó carão assim De como? De bem Qualquer cabelo Ele já tem cara de irradiante Aí Aí O Anamote Ele bota a mãozinha dele aqui Aí Cuidado aí Que tá tendo Tem uma policiaia Atrás de você Aí Agora Agora representou Aí Aí O Matheus Parou no sinal A polícia parou atrás Na hora que Mano Na hora que Matheus Saiu assim Eu acho que o polícia Ligou a seta Só que o Matheus Entrou na rua E não deu a seta Aí Aí buzinou Um carro buzinou Aí o Matheus De seu ouvido E falou assim Eu dei a seta Seu polícia Moleque A polícia saiu do carro Desce geral Porra Desce Botou o fuzil No nosso peito Desce Todo mundo com a mão pra cima Começou a revistar Vocês são de onde? Meu senhor Vocês são de onde? Porra Eu sou de Campo Grande A gente atua Sou comediante Comecei a mostrar um monte de foto Do cara Esse menino aqui Ele é do Pânico Qual é o nome dele? Eu quero saber De Pânico É o caralho Mandou assim Que Pânico É o caralho Aí eu na bote Querendo ir assim Aí Pânico Aí Geraldo Tava com a mão abaixada Aí Pânico Aí o moleque Um maluco gigante Mal Maluco Pretão assim Grandão Cara de bolada Igual meu pai Acho que era mais alto Que meu pai Olhou pra cara Do Pânico E falou assim Nessa porrada A mão Porra Parece até um viadinho Aí mano Aí a gente explicou Pai A gente tá indo no show Com a perna aqui Assim ó Eu tava com medo De tomar um tiro Sei lá mano Aí Aí explicamos Então ali Porra Vocês sabem Onde é que vocês estão? Aí eu falei Cara Aqui A gente Aqui Perto do Centro da cidade Cara Vocês estão Perto da Acho que era Providência Quase subindo A Providência Que a gente ia Também Tá ligado? Porque você também Conheceu o caminho Que eu falei Que eu conheci Pergunta sua Se é assustador E a tua namorada Trabalhava ali No hospital de servidores Tem uma história Muito maneira Mas só que Não foi de caminho Com o Ed Gama O Ed Gama A gente tava gravando Eu lembro que o Diogo Defante Era diretor Da parafernália ainda A gente gravando Eu tava de Robin E ele de Batman Tá ligado? Tu lembra De que ano Que ano que ele foi Diretor? Caralho Eu não sei Eu não lembro Se era ele Quando eu participei O Ed Que tava de baixo O meu tava de Robin Tá ligado? O Defante fazendo a direção Aí eu lembro Que o Ed Gama Tinha um show No teatro Café com leite Eu acho Café com leite Não é Café pequeno É Lebron É Lebron Aí ele falando Que a gravação Ia atrasar Que ia chegar Um pouco atrasado E tal E eu acho que O Marcos Castro Tava segurando o show Pra ele Aí ele chamava o Uber Nada do Uber vindo Ele ia parar a gravação Ele ia fazer o show Ia voltar Nada do Uber vindo Aí ele falou Vinícius Tu tá de carro aí Eu falei Vambora Tô de carro Vambora Entrou ele de Batman Ou de Robin Famos do jeito que a gente tava Pegando a rua E vai indo embora Moleque A gente estacionei o carro O Ed Gama abre o carro assim Rapidão Tá na hora Tá na hora De Batman Aí o maluco Igual da carro Caralho Que porra Aí eu saí do carro Fechei de Robin Também entrei lá Eu só lembro do Ed Gama Saindo correndo O público assistindo Ele saindo correndo No meio do Batman De Batman Ele subiu Fez o show Totalmente de Batman Na parada E o de Robin ainda Lá esperando Terminou o show Voltamos pra gravação Pra matar A gente terminou a gravação Tipo quase umas 3 horas Na manhã Esse dia foi pano E sabe o que acontece Depois da apresentação do Batman O pessoal bate palma O Batman mamorra Meu Deus do céu Essa é nova Essa é boa Estamos aqui no Bate-Bola Com ele Vinicius Melo Que é ator Produtor Compositor também Não né Ator Produtor Comediante A pergunta é Rápida você me responde Ok Ok Um arrependimento Um arrependimento Um arrependimento Ter de vista de bate-porra Um sonho Ser um ator E ator pica Ser tipo um Celtomelo Quero ser tipo um Celtomelo Produtor pica E ator pica Uma cor Azul E amarelo Um ídolo Um ídolo Meu pai Um Medo Porra de sapo De sapo É Por que? Porque sapo é um bicho gelado Irmão Tu gosta de uma parada gelada? Depende do momento Mas se tu pegar Tipo assim Eu tenho medo de sapo O que acontece? O sapo uma vez agarrou No meu No meu Tornozelinho Tornozelinho Batatinha da perna Tá ligado? Batatinha da perna Tu gosta de batata? Eu gosto de batata Tu já come uma batata de marechal? Maravilhosa Uma marca de batata Economia Qual o supermercado favorito? O meu O meu é Guanabara, né? Poxa Agora você inverteu As perguntas, né? É porque você é interessante Ah, entendi Aqui estou molhada Úmida Por causa desse bate-bola Pra você Quem é Diogo Defante? Caralho Eu não conheço Diogo Defante Como todo mundo conhece Tipo assim Eu não vejo Diogo Defante Caralho Eu vejo Diogo Defante Como meu amigo Filha da puta mesmo Meu amigo Tipo Amigo, tá ligado? Eu não vejo Diogo Defante Como a galera vê O Defante é um... Porra Ele é incrível Aquele maluco Ele é tão filha da puta Que ele fez amizade Até com meu pai, mano Que maneiro Tá ligado? Que legal Agora sim Ele era homem Um ídolo no futebol É, um ídolo no futebol, mané Porra, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, mané O Ronaldinho Gaúcho era pica Tá ligado? No Barcelona ele dava aulas Show de bola Um time Um time, Flamengo Muito obrigado Vinícius Melo Não parece que a cara do bate-bola Tá de pau dura A graça é que a Marília Gabriela Fala Que maneiro Mas Vini Deixa aí pra galera Tuas redes sociais Como a galera pode te encontrar Teus projetos No Instagram Arroba Vinícius Melo Real Twitter Vini Melo Real E todas as redes sociais Vinícius Melo Real Tá ligado? E tem a Twitch Que é Vinícius Melo Real Que eu faço live lá Tem um Vini Ainda joga Valorante? Joga Valorante Eu comecei a jogar Valorante agora Joga Valorante Só que agora Tipo Como tá consumindo legal O Merdocast Que eu tô com a parte da edição É o caralho Eu que tô pegando pra editar É Eu dei uma De vez em quando Que eu tô fazendo live De gameplay lá Mas eu tô sempre pro Merdocast Tipo Às vezes eu chamo os amigos Pra jogar um futebol A gente faz o torneio em live lá Vou jogar contigo É muito maneiro Bora jogar Eu sou viciado Aí tá vendo? Madrugada Aí agora ó Viu? Eu senti uma mágoa No madrugadão ali Eu jogava contigo Mas tu não tem a mínima ideia De quem ela era Porque é tanta gente Que joga comigo Que tem uma gente adicionada Não Essa é a falta de carinho Que você tem mesmo Porque o Johnny Ele faz live também Aí ele participava das lives Aí eu falei Pô, meu primo faz live lá contigo Aí madrugadão Ele tal Pô, eu conheço Cara, gente boa Voz grossa e tal Ou seja, ele sabia Você que eu não lembro Cara, tá vendo? Antigamente você não sabia quem era A partir de agora Você vai continuar Você sabe Pô, eu lembro que tu me encontrou No Sancos Tu me encontrou no Sancos Mas a live participou É, madrugadão Caraca, de onde que eu te conheço Pô, é madrugada Eu já sou bem maluco Também, tá ligado? Mas ajuda muito Soltando pipa, né? É, pô Soltava muita pipa Quando ela trabalha A gente vem pro fundo Soltava aqui assim, ó E aí a tweet, né? Então, tem a tweet Do Merdocast Que é toda terça-feira Às 19h A gente entrevistou Uma maior galera Helio Della Penha Já participou Paulinho Serra Francisco Vitti Rafael Queiroga Tu também já foi lá Agora tu não foi no ao vivo Tem que ir no ao vivo Foi no ao vivo Foi no ao vivo Uma galera De Fonte participou Agora o próximo convidado É o Daniel Lopes Também Tem uma galera Maracujá também vai participar A galera também dá Nossa lista aqui também Pra trazer pra cá também Tem uma galera, pô E vocês vão gravar com a gente Com certeza Quero vocês lá Então, aproveitando Que a gente tá chegando no final Aquele momento aprendizado Sabe? Seu início de carreira Se você pudesse voltar no tempo E se dar uma dica Qual dica você se daria? Veja bem o que você anda Tá ligado? Porque esse mundo Acho que em todo lugar Tem a galera Que é da nossa panela Tá ligado? Que a gente tá sempre junto E tem uma outra galera Que às vezes Tu tá crescendo Fica ali, ó Te sugando E quando não tá bem Tipo Vai embora Tá ligado? Então, tipo É bom você ver Quem que você anda também Tá ligado? Porque tem Tem uma galera Que é das antigas Que tá do nosso lado Tá ligado? É isso Vê Vê mais ou menos Com quem vocês andam Ser mais seletivo, né? Mais seletivo Tem que andar Com pessoas que querem Pensam da mesma forma Que vocês A gente pensa da mesma forma Tá aqui fazendo conteúdo E tal Tá ligado? Tem que andar com galera Que queira acrescentar com você Tá ligado? Queira crescer junto É mais ou menos isso É vigiar Quem você anda Agora tem uma pergunta Do Léo Dias também Que ele mandou Léo Dias mandou Uma pergunta pra você aqui A pergunta é o seguinte Você tem alguma treta Com alguém no comédia, cara? Moleque Já tive Mas há muito tempo Hoje já tá tudo de boa Tá ligado? Show de bola Não foi tão sério Foi bobeira mesmo Tiro Hoje a gente tá de boa Mas só Pô, mas Léo Dias tava procurando Um corte Eu tava Eu tava querendo cutucar Entendeu? Isso daí faz anos, mano Eu tava querendo cutucar Faz umas seis anos Cinco anos Sei lá A gente trocou até uma ideia, mano Sobre o assunto Até foi até num casamento Do Alan Ribeiro Ficou Ah, então foi com o Zao Eu não vou falar o nome Não, não Mas tem facada Resolveu Não, não, não A facada é um parceiro Tá maluco Eu sempre mando um audizinho Pra ele aqui assim, ó Assim, ó E essa parada que ele faz É porque a gente tava fazendo show Eu, o Rafael Portugal E o Nabi, né Aí o Nabi tava Tava no carro Assim, a gente tava conversando E o Nabi tava passando mal Do nada Aí o Portugal tava conversando Você já escuta o barulho E assim, ó DEM É o Nabi vomitando Toda vez que eu mando áudio E barro a mão do Gal Cara, não é ninguém conhecido Tá ligado? Pô, ele me deu bem com o geral, mano O Defante, ele... Aí, tu trouxe um cara Que se dá bem com o geral Ele fica... Vai ter um corte, gente Ele... Ele... O Defante, ele... Que droga, cara Ele é meio... Meio maluco assim Mas é um dos caras mais marqueteiros Que eu conheço Aquele filha da puta É o marqueteiro Então, o Diogo Defante É filha da puta É, mano Mas é uma cara meio brava aí Que a gente dá isso Mas é uma cara de filha da... É um jeitinho de filha da putinha De falar que é legal, tá ligado? É, ele tá o dia inteiro Trabalhando, criando conteúdo Eu falei, Diogo Vamos com o carro Que senão tu vai pirar Minha mãe tava até preocupada com ele Ele falou, Vinícius Diogo, tá, vai pirar Mas ele segurou mais a onda Ele não... Tipo assim Ele não pega o celular Pra responder a galera Que é muita mensagem Então o cara, às vezes Ele tem que fazer a live Gravar conteúdo quase todo dia Então a vida do cara É muito louca, mano Eu imagino E você, nesse mundo Multitarefado teu aí Como é que fica com a tua filha? Bem, eu trabalho em casa Inclusive ela vai fazer As estampas da Defante Shop Da loja do Defante A gente vai fazer Uma linha infantil Tu sabe que a última que fez foi Deu uma confusão, né? Não, de que é? Botar a criança pra trabalhar Pra fazer uma obra Mas eu não vou botar ela pra trabalhar O desenho E o desenho dela já vai estar pronto Ela só vai falar Filha, faz um... Marca, eu vou botar um pi, tá? Pode ficar tranquilo Faz um desenho aí Se eu achar que tá legal Eu vou botar na estampa Eu vou te dar uma ideia Fabrica na China Aquilo lá o trabalho Foi um dia de graça Aliás, não eu vou botar ela pra trabalhar Eu quero expor o trabalho da minha filha Porque, mano, a Lusa... Ah, você quer expor? Exporação! No finalzinho, eu vou dar uma chuva de cortes pra vocês Eu quero expor a minha filha Eu quero expor o trabalho dela, moleque É tão maneiro esse trabalho artístico que ela faz Eu acho que ela nasceu com uma vinha artística minha Do meu irmão, mano Muito avançada Tá ligado? Não os desenhos de ficou maravilhoso Talvez ela seja a primeira que dê certo É, pode escrever, moleque Porque, tipo assim, mano A ideia é mostrar o trabalho dela Porque, pô, quando ela crescer um pouquinho Ela já vai entrar fera na parada Já vai ter um público que vai crescer Ah, depois vamos ver se a gente junta aí uns trapinhos dela Com o canal da minha filha também Pra fazer alguma coisa pro canal da minha filha A ideia é da gente... É, vai ter a Helena, tá chegando Um dos vídeos mais famosos da Luísa É um dia inteiro com a minha boneca Helena É mesmo? Agora a gente pode fazer de verdade É, é Que ela nasceu com a minha boneca Helena Tipo Pinóquio, você tá ligado? E, tipo, eu tenho um tempo Como eu trabalho em casa Sempre no celular e no computador Ela é, tipo, uma guarda compartilhada, tá ligado? Fica uma semana na casa da mãe E uma semana lá em casa Mas às vezes ela quer ficar, tipo, Dois semanas na casa da mãe Às vezes quer ficar duas semanas lá em casa A gente divide isso Isso é bom, né? A relação é boa É boa Com a mãe dela é Hoje é boa Já foi conturbada Acho que a gente era muito... Muito... É muito novo, tá ligado? É da coração também Sabe quantos anos da filha? Mas daqui a pouco vai rolar Vai ter mais Se você quiser patrocinar É porque a gente tá gravando A gente tá gravando de manhã Porque quando a gente for gravar de noite Rapaz, tem uns bravos aí Uns patrocínios bravos aí Que eu já arrumei pra noite Nosso objetivo é fechar um caminhão E depois fechar com o Luiz de Barrichelle Pra montar a tua casa Eu queria só puxar um assunto antes Fala Não tem tempo, vocês estão... Tem, não Eu queria puxar um assunto antes Que é sempre uma pilha Teve uma... Uma vez que eu falei Que a gente tava conversando e tal Os amigos falaram Eu vou fazer uma confusão Nessa conversa aqui Aí vamos ver se vai funcionar Eu falei assim Galera Vocês acreditam Na dobra do tempo? Porque você sabia Aí eu comecei a falar Sobre a dobra do tempo Eu não entendo porra nenhuma Mas eu comecei a tentar Criar uma confusão Física quântica, né? É Tipo assim Se você... Um exemplo Se você ultrapassar A velocidade da luz É o que eu entendi E tentei fazer uma confusão Com a galera Se tu passar a velocidade da luz Vê se eu tô errado Tipo assim A velocidade da luz Mais rápido que a velocidade da luz Tu vai dobrar o tempo Tu pode chegar Um exemplo Vou te dar um exemplo Tem um planeta longe pra caralho Milhões de... Sei lá Não sei quantos quilômetros Tu pode chegar em 5 horas lá Mas só que o tempo aqui Vai passar diferente Aqui pode ser que passe 100 anos Tá ligado? E aí eu comecei a jogar Essa parada na parada Falei Isso tá errado Vocês acreditam em ET? Eu queria jogar essa confusão aqui Vocês acreditam que A gente é uma poeira mesmo Aqui no universo mesmo E existe outras vezes Em outros planetas? Acreditam em alguma coisa do tipo? Vocês? Cara, eu não desacredito nem acredito No dia que apareceu Eu falo aí Aí É mesmo Bem que falaram É, bem que o pessoal Tava comentando sobre isso Bem que o Vinícius falou Aquela vez com a gente Quem diria que o Vinícius ia tá certo? Vocês acreditam nessa porra? Eu acredito em tudo, cara Eu não desacredito de nada Mas também assim Não é a coisa Não afirmo nada Acreditar eu preciso de prova Mas se acreditar eu preciso de prova Aí vem um lance Um lance que há Tipo assim Essa é a teoria meio de Dark também Não, mas olha a doideira Eu acredito em Deus pra caralho Mas tudo tem um criador Tá ligado? Deus criou a gente Tá ligado? Mas quem tem o Deus, mano? Eu fico nessa Não, e a pessoa que fala Que não Que acredita em Deus Mas não acredita em ET Aí tem uma parada Uma confusão aí Porque isso não foi Deus Que fez a Terra? Se ele fez a Terra É porque ela antes não existia Então Quando Deus tava fazendo a Terra Ele já existia E a Terra não E depois quando ele acabou De fazer a Terra Ele não tava fora da Terra Já que ele fez a Terra? Então ele é um extra terrestre Não é ET Entendi E olha lá Outra parada Que me deixa bolado Que é uma confusão Desse lance De quem veio primeiro O ovo ou a galinha, irmão? Já pensou nesse bagulho? É, esse aí Já não tem como A minha dúvida é mais Ovo mexido ou ovo frito? É Boa, mas Eu prefiro cozido É Eu prefiro cozido Adoro cozido Não sei por quê E qual que vocês preferem? Rolé ou rolê? Qual que é o certo? Vou falar Ih, rapaz Não sei também, não Cara, rolê Rolé É, é no Rio de Janeiro No Rio certo é rolê Igual biscoito É, tem umas paradas que a gente fica aqui Que faz um conflito na confusão Ó, o madrugadão disse que é rolê e ele tem gol Ele é o único daqui que tem faculdade Ó, tem um lance que faz confusão também Que viu? Uma parada que faz confusão na galera parar pra pensar É, vocês comem a coxinha por cima ou por baixo? Qual que é melhor? Eu como por cima, pelo biquinho Porque eu acho ruimzão Tipo, já acabar Acabou o recheio, acabou tudo E chegar lá com aquele negócio seco Não fui comer logo seco no início É, pelo biquinho Eu começo pela bonia mesmo Tem uma galera que Ele já é ignorante já Já vai pela bunda Tem uma galera que fica discutindo sobre isso, mano Eu joguei uma confusão, mano Que a galera começou a discutir Aí veio o Murilo Essa foi a maior treta Mas quem ficou mais chateado A maior treta foi entre o Murilo e o Helder Que ficaram conversando Só joguei o assunto Falei do bagulho da dobra Aí o Helder remeteu a terra plana dele Vou fazer uma confusão aqui Eu não entendi porra nenhuma do assunto Tá ligado? Entendo um pouco Vou fazer uma confusão Porque o Murilo é nerd, né? Nerd de bagulho de Sei lá, de dobra do tempo Ele entende E Helder também é um cara que é metido a A entender Entende pra caralho também Eu botei os dois juntos, mano Os dois não concordam um com o outro Moleque, virou uma confusão Aí o Defante aqui, ó Faz dois, ó Deixa só eu ver se eu entendi Não, ele manda aqui, ó Ele manda pra você aqui Cara, eu já entendi o que vocês falaram Pera aí Ele manda aqui Pera aí, deixa eu ver se eu entendi Deixa eu ver se eu entendi aqui, então Helder e Murilo brigaram E foi você que causou a confusão É Eu fiz um conflito nesse assunto de De... Será que existe ET? É Helder e Murilo Helder e Murilo brigaram por minha causa Tá aí Vamos fazer o que o Cone Que confirme a parada toda Esse maluco A gente tem que contratar Um desses moleques Que editam podcast dos outros Que são os que fazem Os títulos sinistrões É Pô, se tu viu aquelas chamadas Na... Na thumb, né Sabe uma parada na thumb que eu vi? Do Vitão É... É... Ela não dava pra... É... Ela não... Não gozava há anos Tá ligado? Só que o Vitão falou Da avó dele Caralho Isso é parte do flow Caralho Caralho Mas o Vitão tava falando Tipo um assunto assim Pô, meu avô Ele era muito grosso e tal Aí ele falou uma parada Minha avó Tinha problema na relação Minha avó nem gozava Aí o cara Botou esse na thumb Aí o vagabundo Clicou Pô, Luiz e Indeson Bah Clicou pra essa meta Caralho O nosso... Gênio Gênio Ele teve a coragem De fazer isso Caralho O nosso vídeo de estreia Vai ser Podcat Tudo sobre A briga de Helder E o Murilo E aí não bota nem sobrenome O cara vai ir Não, não, não Mas não foi só Helder E o Murilo Entrou meu irmão Aí ficou uma confusão Generalizada Um bug mental Da galera Ele vai falar Nossa, eu derrotei Ele brigou com o Murilo Que Deus Que não sei o que Moleque O cara começou A discutir Muito mal Acabou de coloreir O Murilo No final dessa discussão Deles aí Vem alguém e fala assim E é por isso que as drogas Fazem mal Agora meu irmão Vamos finalizar agora Obrigadão aí Pela tua participação Obrigado Muito muito Quarta vez aí Valeu Agora foi né Você ó Último recado aí Você que está em casa Ah, vou editar vídeos e tal Fazer cortes de podcast Se quiser fazer um do nosso aqui Pode fazer Mas tem outros muito melhores aí Pra você gastar o seu tempo Tá? E coxinha se começa pela budinha Então eu quero agradecer demais aí Os nossos patrocinadores Telas Guaratibas Pousadas Lunier RD Churrascos RD Churrascos e Eventos Hélion Solar Telas Guaratiba E mais quem Que nós estamos aí Do madrugadão É o Hélion Solar E o antigo Campo Grande também Que inclusive em breve Nosso convidado Maurinho Vai estar nessa mesa aqui Próximo convidado A gente já sabe Já tem a ordem Agradecer o rapaz Que botou o ar condicionado Sim, o Thiago O Thiago Teixeira Quem quiser colocar ar condicionado Fala com a gente Que a gente já indica Rio de Janeiro aqui Ele atende Dá o jeito O cara é bom Tá tudo na descrição aqui Todos os nossos patrocinadores Próximo convidado Vai ter uma folha Próximo convidado A gente já tem a ordem A gente vai gravar Só que aí vai depender Do diretor A ordem de lançamento E o melhor de tudo É que a gente foi na correria Pra deixar tudo pronto Aí certas coisas A gente esqueceu A gente não escreveu nada No quadro ali Só um quadro Um quadro em branco O cenário Que na verdade Tá preto O quadro em branco Então Mas é isso gente Queria agradecer Alguém tem umas considerações finais? Queria agradecer a minha esposa Porque é muito bom ser rico É isso aí Graças a Deus Graças a esposa Helena tá vindo aí também Vai ser mais uma menina rica E é isso Até a próxima pessoal Valeu Madrugadão Obrigado É a troca do Madrugadão Tchau Tchau